A terceira bela hoje acendemos e cantamos alegrados no Senhor. No deserto uma voz escutemos, prática e a justiça e o amor. Meus irmãos, vem ter sua oração, arrumemos nossa casa com alegria. Logo a ela, o Senhor vai chegar, tendo o vento imaculado de Maria. Meus irmãos, vem ter sua oração, arrumemos nossa casa com alegria. Logo a ela, o Senhor vai chegar, tendo o vento imaculado de Maria.